24 horas sem amônica Eu tenho que encontrar minha chinela perdida Não tô frito, tô aqui A gente não tá vendo nada A gente não tá vendo nada Mas eu caso Eu chato a minha chinela Tô pra fora 24 horas sem amônica Tchau E aí, Enoá, foi bom lá? Foi bom lá? A Mônica Tem um brilho Ah, tá, eu coloquei aí O negócio lá era bom A Mônica Ela falou assim Ela falou assim É muito distante das outras Agora fizeram uma escada Perto Tá, 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 tá O que é isso? 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 O que é isso?